Em outra parte de Rio Branco, problemas também relacionados à energia causaram um tremendo susto dos moradores. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Um cabo de alta tensão se despreendeu de um poste e quase cai em cima de algumas pessoas do bairro Jardim Primavera. Agora um detalhe. Uma mulher ia passando pelo local. Ela sentiu a descarga elétrica, mesmo o fio não tendo encostado nela. E essa mulher desmaiou. Veja a reportagem. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã na Rua das Rosas, bairro Jardim Primavera. Este cabo de alta tensão, Edivaldo Souza, que faz parte da rede elétrica que passa pela rua, se quebrou e acabou causando um grande transtorno. Um verdadeiro pânico aos moradores aqui do local. Principalmente a uma mulher, a dona Sebastiana Nascimento, que passava no momento e foi vítima da descarga elétrica. Para você ter uma ideia, nesse momento, nas imagens do Jean, você vê o que restou aí do local onde o muro pegou fogo. A gente percebe aí onde o cabo quebrou, o muro chegou a pegar fogo. Segundo os moradores, foi uma grande labareda de fogo que saiu por aqui. E o mais preocupante é que, segundo eles, muitas pessoas utilizam esta calçada, mesmo invadida pelo mato, para se deslocarem até a rua principal, a Avenida Ceará. Mas, infelizmente, felizmente, ninguém passava no momento. Porque se alguém estivesse passando, com certeza, a situação teria sido gravíssima. E teria, com certeza, havido uma vítima fatal. A gente percebe a dona Sebastiana só em passar próximo, ela passava na rua, no meio da rua, quando foi vítima da descarga elétrica, que não chegou a atingir o cabo, não chegou a atingir ela. Mas só em cair próximo de onde ela estava, a descarga elétrica a jogou no chão. Como é que foi isso, dona Sebastiana? Eu ia para o trabalho, aí, quando eu vi o fogo, aí eu caí. Quando eu queria me levantar, eu caí. Quando eu queria me levantar, eu caí. Fiquei sentado nas pernas, desmaiei. A senhora sentiu algum choque, alguma coisa? Só o medo mesmo, e o fogo. Quando eu vi aquele fogo correndo atrás, foi muita gente, aí, foi um absurdo. Na lavareda de fogo grande? Na lavareda de fogo grande, assim, no fio, até lá, na frente da rua principal, tive muito medo mesmo. A senhora caiu no chão e não conseguiu levantar? Eu caí e eu desmaiei. Chegou a se machucar, ou não se machucou? Muito. Nós já estamos há várias vezes, acontece isso, e nós estamos pedindo que tomem as providências, porque as casas, é até perigoso o fogo entrar, eu moro aqui do lado, muito perigoso, e a gente estamos esperando tomar alguma providência, né? Porque ninguém pode ficar correndo o risco de vida. Edivaldo Souza, os operários da companhia de eletricidade estão agora no local, já fazendo, tomando todos os procedimentos para que daqui, obviamente, a situação seja resolvida, o problema seja sanado, a energia seja restaurada. Agora, não se tem certeza ainda, não se sabe ainda até quando os molhadores irão ficar sem energia elétrica por conta desse incidente aqui. Vou tentar conversar com alguns dos responsáveis ali, para tentar saber, na verdade, o que aconteceu. Estamos analisando e ver o que aconteceu. Não é comum isso acontecer, né? Não, não. Na Rua das Rosas, bairro Jardim Primavera, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta. E os problemas não param por aí, meus amigos. Na Avenida Ceará, um princípio de incêndio em uma rede de alta tensão assustou quem passava pelo local. O fogo atingiu uma motocicleta e, por muito pouco, não atingiu também o condutor. Este material nós vamos mostrar daqui a pouco no Gazeta Alerta.